Mantenha o nosso espírito esportivo, social e com... Tem entrado bem nos jogos, né? Um jogador que tem uma vontade muito grande e ele está incendiando o jogo. Desde essa partida eu falei pra ele que era um jogo que estava ativo pra ele e nós precisávamos de um pouco mais de velocidade. Estava jogando o Fábio Júlio e o Alessandro, que são dois jogadores especialistas em segurar a defesa ali, e o Kempis tem uma característica diferente. Ele entrou e dois lances, ele colocou muita velocidade no jogo e ali nós abrimos um ponto aqui no Palmeiras. Nós poderíamos ter, como fizemos o gol, logo na primeira bola que ele pegou e depois tivemos outras oportunidades. Eu acho que essas oportunidades que nós criamos foi justamente pela velocidade que nós imprimimos. faltavam oito minutos ali, eu coloquei o Léo, que também é um outro jogador de velocidade. Só que o Léo só ficou preso numa parte do campo, né? E ele entrou. Então, como jogador que tem velocidade de envolvimento, ele abre espaço até pro setor de meio-campo jogar. E nós tivemos, né, jogadores que fizeram uma partida muito boa, como o setor de meio-campo, o Renato Ferreira, como o Amaral e o Rodriguinho, né? Eu já disse, né, o Fabrício hoje, ele não acompanhou mesmo o risco de ser tivesse acompanhado. Fatalmente seria um fator primordial para nós ganharmos no jogo, porque o Fabrício, quando ele joga bem, ele empurra a equipe do Almeida para cima do adversário e faz com que os nossos atacantes tenham uma facilidade maior para jogar.